Oi pessoal! Gente, parei as minhas coisas para falar o que? Que desde que pintei minha unha, desde que não pintei minha unha, desde que fiz minha unha, não pintei minha unha, então o Elton vai falar o que? Pra que eu vou fazer tua unha se tu não vai pintar-te a unha? E falando em Elton, tem sorteio lá no Insta dele e gente, pra quem quer ficar com as unhas lindas, mas ele tem que pintar, né? Porque não pode dar que nem eu. Porque é assim, né? Mas a gente tirar esmalte também dá uma preguiça. Gente, só uma dúvida. Quando na novela o personagem fala Maria, deixa pra mim dizer. Ele pode? Pode então na novela? Pode? Não sei. Então lá você pode tudo. Você só não pode no seu, na sua prova de português, no resto tá podendo. Você pode tudo depois. Na prova não pode, porque daí tem um negócio de tirar o zero que não vai ser bom, a mamãe vai brigar. Na verdade a minha pose é assim, né? Mas, de vez em quando eu faço aquela. Gente, tô finalizando aqui uma limpeza de pele com a minha amada Ivana, que você já conhece, que já tá mais tempo aqui comigo, cuidando de minha pele. Agora tá melhorzinha, a gente tá lá ruim. É porque a gente passa a Photoshop. Até parece. Oi, gente. Não, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu, Ivana. Oi, gente. Invadindo aqui o Instagram da Bruna pra avisar que tem vaga na Barra da Tijuca no consultório e quem vier falando que viu no histórico dela vai ganhar uma limpeza de pele, tá? Pra quem fechar o tratamento Slim Mode. Puga? Ai, meu amor. Tá gostoso, viu? Você gosta de ser escovado? Oh!